Música Os dois líderes esperam ter colocado um ponto final permanente no longo conflito armado no país e nas desconfianças eleitorais que há cerca de seis anos provocaram uma nova escalada dos tirirades armadas entre as partes. Uma quarta pessoa foi testada positiva com o vírus ébola em Goma, no leste da República Democrática do Congo. Trata-se de uma mulher cujo marido faleceu nesta quarta-feira depois de ser contaminado pela epidemia que já causou acima de 1.800 mortes. Investigadores do Uganda vão iniciar o maior teste já realizado de uma vacina contra ébola que deve ser implantado no surto mortal na vizinha República Democrática do Congo. Os generais do Sudão anunciaram a detenção de nove membros das Forças da Reação Rápida pela morte de civis durante manifestações no país. Esta semana, milhares de estudantes saíram às ruas da Khartoum e outras tiradas do Sudão em protesto contra a morte de cinco estudantes. Música